O que me pediram para ficar uma semana sem lavar os pés, mas vamos mostrar essa receita e que vocês experimentem, degustem, que é muito gostosa. Olha que maravilha, coloquei no pezinho dele. Quem será que vai experimentar essa delícia primeiro? Vamos lá, Maquilé vai experimentar o pé cego em caldas. Vamos lá. Olha que gostoso. É o pé cego em caldas. Pé cego em caldas é muito bom. Análise. O pé lindo, então, tá bonito, né? É um fungo que dá, né, Magela? Pequeno provolone. É o pé. É o pé. Fiquei rico! Peçego em caldas! Excelente frutose! Excelente frutose!